11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia. Este é o canal do Boi News. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. As farmacêuticas Pfizer dos Estados Unidos e BioNTech da Alemanha anunciaram que vão produzir vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A vacina Comirnaty será fabricada em território nacional e distribuída para toda a América Latina. A produção, realizada em parceria com o laboratório brasileiro Europharma, terá início no ano que vem, com volume previsto de 100 milhões de doses por ano. Em comunicado, as companhias informaram que as atividades de transferência técnica. Desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começam agora. O número de empresas instaladas em Mato Grosso do Sul cresceu quase 50% em 10 anos. Ao vivo da redação, as informações de Kayle Rodrigues. Bom dia, Kayle. Bom dia, Zaidan. Em 10 anos, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento de empresas de 49,1% entre os anos de 2010 e 2019. No entanto, em 2019, o setor apresentou uma queda de 9,5% em relação à comparação do ano de 2018, que tinha 18.959 empresas. A atividade com maior número de empresas pertence aos serviços prestados às famílias, sendo 4.913. É o que consta na pesquisa anual de serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. Em seguida, estão as empresas de profissionais administrativos e complementares e transportes, serviços auxiliares aos transportes e também correio. Com você, Zaidan. Obrigado, Kayle. Em boletim divulgado hoje, o CPEA da Universidade de São Paulo informou que o IBGE confirma o que todo mundo já sabia e comentava. O Brasil tem um volume muito baixo de bovinos prontos para a indústria frigorífica. De janeiro a junho deste ano, o país abateu pouco mais de 13 milhões e 600 mil bovinos, o que representa 7,28% a menos que no mesmo período de 2020. Se a comparação for feita com os abates do primeiro semestre de 2019, a queda no volume é superior a 14%. Segundo o CPEA, temos hoje o menor volume desde o primeiro semestre de 2009, quando o total abatido foi de 13 milhões e 400 mil animais. Os pesquisadores avaliam que o menor volume de gado ao longo do primeiro semestre manteve em alta os preços da arroba em praticamente todas as regiões produtoras do país. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Renata Ferreira. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos que acompanham o CB News. É, hoje o dia será marcado pelo avanço das chuvas em diversos pontos do país. No sul do estado gaúcho, a chuva diminui, uma nova massa de ar seco e frio avança, o que pode trazer geada nos próximos dias, principalmente aqui na campanha e áreas mais centrais do estado. No leste catarinense e na região mais central do Paraná, os volumes de chuva serão elevados e há potencial para raios, ventania e eventual queda de granizo nas áreas de tempo mais instável. Agora vamos lá para o sudeste, onde o avanço da frente fria provoca chuva hoje na região centro-oeste, sul e capital do estado de São Paulo, especialmente ao final do dia. Em todo o estado, os ventos ganham força e podem chegar aos 50 km por hora. Nas demais áreas, o tempo continua seco e muito quente e só deve receber chuva mais abrangente na próxima semana. Áreas de instabilidade associadas à frente fria também provocam chuva sobre grande parte do Mato Grosso do Sul hoje e os acumulados podem ser mais elevados no sul do estado. Em Campo Grande, o céu fica nublado e chove a qualquer momento. Ao longo do dia, a chuva também alcança as áreas entre o Acre e Norte do Maranhão, além de chuvas rápidas entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Renata, os preços da carne bovina subiram mais de 6% na China. Ao contrário, os da carne suína desabaram ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo as informações de Walter Puga Jr. Bom dia, Puga! Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, de fato, o preço da carne bovina na China subiu 6,6% entre julho do ano passado e julho deste ano. Esse desempenho é evidenciado nas cotações do produto. Enquanto de um lado sobe a carne bovina, você lembrou muito bem, os preços da carne suína desabam. De lá para cá, julho até julho deste ano, queda de 54% nos preços médios no atacado. Segundo o Shen Jun Pan, que é analista sênior de proteína animal do Rabobank, que está baseada na China, os preços da carne bovina ficaram mais independentes. Na verdade, se descolaram do preço da carne suína durante a pandemia de Covid-19 no ano passado. O consumo de carne bovina nos lares aumentou, o que ampliou as vendas do varejo, segundo afirma a analista no novo relatório divulgado pelo Rabobank esta semana. Wagner Yanagizawa, que é analista do mercado de proteína animal do Rabobank no Brasil, lembra que o que provocou uma recuperação dos preços da carne bovina na China, o aumento da demanda, é reflexo, na verdade, da ascensão das classes A e B na China. O país respondeu por 25% do comércio global de proteína no ano passado. E esse fenômeno elevou o consumo de cortes de produtos considerados premium. Portanto, carne bovina tem um amplo mercado na China. E segundo Wagner Yanagizawa, do Rabobank, o cenário é positivo para Brasil, Argentina, Uruguai e países que produzem juntos já 74% de toda a carne bovina que a China consome. O mercado continua em ascensão lá. Já quem trabalha com suínos está vendo o preço desabar 54% em 12 meses. É com vocês em Campo Grande. Obrigado, Pulga. O tom avermelhado da lua tem chamado a atenção nos últimos dias. Quem vai explicar o motivo desse efeito é o nosso companheiro repórter Gustavo D'Ângelo, que fala ao vivo de Arassatuba, noroeste de São Paulo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Olha, Zaidan, a lua avermelhada, observada, nos últimos dias, no céu de algumas regiões do Brasil, é, na verdade, resultado da poluição atmosférica que se acumula, somada às queimadas aí que foram registradas no norte, centro-oeste e em São Paulo. A explicação dada pelo Climatempo é que essa coloração é resultado do contato entre a luz do sol e as partículas concentradas na atmosfera, como poeiras e fuligem. A empresa de meteorologia destaca que a cor diferenciada, também observada no nascer e no pôr do sol, está conectada a uma grande camada de poluentes nocivos à saúde humana. Aqui em São Paulo, Zaidan, um dos estados mais afetados pelo ar seco, A situação deve mudar nos próximos dias, com a previsão de chuva e temperaturas mais amenas. Zaidan. Valeu, obrigado, Gustavo. A capital de Mato Grosso do Sul completa hoje 122 anos de emancipação política. Aqui comigo nos estúdios, as informações de Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius. Oi, Zaidan. Bom dia para você e para quem está acompanhando o canal do Buenews. É isso mesmo, hoje a capital morena, como é conhecida, Campo Grande, completa seus 122 anos de idade e a cidade tem uma contribuição muito importante para a indústria e também para o agronegócio. Inclusive, Zaidan, tem uma curiosidade. Sabia que Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, foi a primeira cidade a usar a implementação digital na agricultura familiar? Pois é. Na soja, nós também temos um bom desenvolvimento. A área plantada cresceu cerca de 20% nos últimos anos. E, claro, temos uma participação muito relevante também na pecuária. Zaidan, importante dizer que nesses 122 anos, Campo Grande vem se destacando também com a contribuição no PIB. Hoje nós ocupamos a 29ª colocação entre as regiões aqui na região do Centro-Oeste. Ficamos apenas atrás de Brasília e também do estado de Goiás, da cidade de Goiânia. Outro dado também bastante importante que nós temos envolvendo o número do nosso PIB é quando a gente fala a respeito da nossa contribuição. 29 bilhões, ou seja, uma participação de 0,42% no ranking nacional. Campo Grande vem se colocando muito bem aí e se desenvolvendo a cada ano, mostrando todo o seu potencial de trabalho, todo o seu potencial no agronegócio. E nós do Canal do Boi desejamos aí feliz 122 anos para a nossa capital morena e desejamos as melhores coisas para Campo Grande, que a cidade continue crescendo e se desenvolvendo. Zaidan, é com você. Obrigado, Vinícius. Parabéns à capital. E lembramos que a sede do SBA, que abriga o Canal do Boi e o Agrocanal, fica exatamente localizada em Campo Grande. Mato Grosso sinaliza a redução na safra de girassol temporada 2020-2021. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o estado que já foi o maior produtor nacional, tem destinado cada vez menos áreas para a cultura. Rosa Cabral. 65% Esse deve ser o número da redução do girassol no estado do Mato Grosso nessa safra de 2020-2021. A estimativa de aumento para a safra atual de girassol era de 13,2 mil toneladas. O estado que já foi o maior produtor nacional, segundo a Conab, tem destinado cada vez menos áreas para o girassol. A confirmação da redução tem na mira o milho de segunda safra. Nesta temporada, Mato Grosso destinou uma área de 25,2 mil hectares para girassol, 66% a menos que no ano anterior. Mas, mesmo com a porcentagem sinalizando queda, por outro lado, o estado tem registrado bons números de produtividade do girassol. A Companhia Nacional de Abastecimento afirma que nesta safra a média é de 1.550 quilos por hectare, o que significa 2,9% a mais que na última temporada. E com relação ao preço pago ao produtor, no momento é de R$ 120 a saca de 60 quilos para o produto convencional. E, de acordo com a companhia, a produção está praticamente toda comercializada de forma antecipada. A safra do girassol já estava finalizada em 95% no período do mês de julho e que deve se concluir agora, no final de agosto. De Campo Grande, Rosa Cabral. Obrigado, Rosa. O ministro da Infraestrutura, Tarsígio de Freitas, participou na semana passada em Sinop Norte de Mato Grosso do movimento para consolidar o novo corredor de exportação do Brasil pelo chamado Arco Norte, a ferrovia conhecida por ferrogrão. O projeto está parado no Supremo Tribunal Federal, que acatou o liminar que suspende a obra sob a alegação de que ela corta uma área indígena. Veja o que ele disse sobre o futuro da ferrovia. Só a ação do Supremo. Ela caindo, a gente consegue terminar o nosso desenvolvimento do projeto, fechar, arredondar a ponta com os investidores, fazer o leilão e ter um sucesso aí. Como eu mostrei, não tem nenhuma interceptação de área indígena. É zero. A gente vai até Militituba sem interceptar nenhuma área indígena. Nós temos duas áreas, no buffer da ferrovia, uma a quatro e outra a sete quilômetros, do outro lado do Rio Tapajós, que serão estudados e que estão na área urbana de Itaituba. Agora, interceptação não há. O presidente é entusiasmado com a infraestrutura e entusiasmado com as ferrovias. Foi o presidente que trouxe as ferrovias de volta para a nossa agenda. Muito bom. CB News termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 11h30, no horário de Brasília. Você fica agora com o programa da Matsuda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho